João D6 João D6 125J Com um grado intermediário de 20, de 28 polegadas Tá fazendo o teste aqui pra ver como é que tá o desempenho do trator Ele vai ficar trabalhando numa média de primeira pra segunda C Vamos dar um demonstrado aqui pra gente ver Baixar a grade agora Passar pra segunda Nem de nada Terceira Peuzinho no ar Pra todo cão Bicho é disposto, misericórdia